Esses dois homens que aparecem agora aí pra você, um é o Wanderson e o outro o Rafael, eles foram presos porque estavam cometendo um tipo de crime diferente. Quem vai explicar pra gente o que que eles faziam é a delegada Maiana Rezende que já tá aqui. Delegada, chama atenção a forma como eles agiam, né? Sim, a dupla já vinha sendo investigada pela Polícia Civil há aproximadamente dois meses. Eles, a primeira ação que foi identificada ocorreu em janeiro numa casa de massagem em que eles marcam o serviço, comparecem, chegando lá percebendo que o movimento tá pouco. Eles então rendem as mulheres que estão ali, se elas já estiverem nuas, eles já começam a gravar alguns vídeos dessas mulheres ou se não estiverem já pedem pra tirar a roupa. Fazem vídeos dessas mulheres, obrigando elas a dizerem o nome, em que trabalho e depois dizem ao final, ó, se vocês não passarem a depositar 500 reais semanais na conta que eu vou indicar, eu vou começar a passar esse vídeo pras redes sociais, seus amigos, seus parentes, familiares. E ficavam ameaçando essas mulheres? Sim, eles ficavam com ameaças constantes, né? Tentando realmente constranger, obrigar ali aquelas vítimas a começar a fazer uma renda mensal ali, conseguir alguma coisa assim que ficasse permanente, né? Agora eles fizeram isso em dois locais, em duas casas de massagem? Sim, foram em dois locais. Nesses dois locais, antes de gravar esses vídeos, eles também subtraíram todos os valores que estavam ali em caixa, levaram também alguns pertences das vítimas, celulares, algumas coisas assim, e depois passavam a extorquir essas vítimas, né? Chantageando e ameaçando divulgar esses vídeos. E a polícia conseguiu chegar até esses dois, ou seja, encerrar essa história justamente porque alguém criou coragem e procurou vocês? Exatamente, né? Elas procuraram a polícia civil realmente, assim, muito temerosa, elas estão com muito medo, mas ao final perceberam que a melhor saída, a melhor opção realmente era procurar a polícia civil e confiar no trabalho que vem sendo desenvolvido e, né, ao final foi o êxito estar aí, né? Conseguimos efetuar a prisão dos dois. Eles já tinham alguma passagem pela polícia? Já foram presos antes? Ambos já possuem passagens pela polícia, receptação, posse de arma de fogo, nenhum estava ali, né? Digamos assim, né? Alguém pode pensar, ah, eles não passaram de uma brincadeira, né? Não, não foi nada disso, né? Inclusive, todas as ações, eles se apresentavam armados, mas segundo eles era apenas simulacro de arma de fogo, não era, e realmente foi apreendido, né? Uma arma nesse sentido, né? Que era só o simulacro, mas o que a gente via é que eles estavam, inclusive, se profissionalizando na mesma espécie de crime, né? Então, vamos lá, vamos lá.